O jornal já há algum tempo faz alguns tipos de premiações, a FM e tudo e tal, mas esse vem assim, meio que premiar 2012, né, e na verdade esse é o primeiro de três prêmios. A gente tem aí em outubro mais uma moto desse mesmo calibre, que é uma Factor 125 e em novembro a gente tem um carro, né, opa, pensou você ganhar um carro com apenas uma assinatura do jornal? Eu acho isso muito legal, muito importante. O mais interessante é que novos assinantes também podem participar, né, então vale o convite. Sim, sem dúvida, na verdade assim, quem não é assinante pode assinar, dá tempo, se a pessoa assinou hoje e o concurso for amanhã, ela já tem, ela já é assinante, ou seja, tem a oportunidade de ganhar. O que nós tivemos hoje aqui foi um assinante de 14 anos, né, ele assina o jornal há 14 anos e aí é o que você percebe, veio consagrar alguém sendo premiado, talvez por assinar, mas você tem a chance de assinar ainda e ganhar um desses prêmios. Eu queria que o senhor falasse pra gente qual é a sensação de ganhar um prêmio desses depois de assinar um jornal durante tanto tempo. É um prêmio valioso, é sempre bom ganhar, nós em casa ficamos muito felizes, a notícia veio na hora do almoço, quando a funcionária do Diário nos deu a notícia. Ficamos muito alegres, muito felizes de ter podido participar dessa promoção, do prêmio estar vindo do Diário da Região, que é um jornal por quem eu tenho um carinho especialíssimo e hoje ser premiado tem um duplo sentido, né, ganhar alguma coisa e do Diário da Região. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Região.